Paz do Senhor, irmãos. Eu tive por cinco anos em várias igrejas, tá? Tanto quando o bispo fala assim, Ah, eu vou procurar a igreja perfeita. Eu por muitas vezes eu procurei essa igreja perfeita. E fiquei quinze anos afastado. Então, desde então, eu tô aqui, acho que desde setembro, né? Desde setembro, quando o meu cunhado veio pregar aqui, e eu nunca senti o que eu senti nesta igreja. Nunca. Eu passei por cinco anos pedindo a Deus, indo em tudo quanto é vigília, pra Deus me batizar, que eu queria ter visão, queria ser batizado. Nada disso aconteceu. Aqui, em nem seis meses, eu já fui batizado. Olha! Vim no encontro, assim, foi, meu, foi... Não dá pra explicar o que aconteceu aqui ontem comigo, as coisas que eu vi, que Deus me mostrou, assim, é um negócio, assim, eu até falei pro bispo ontem, é coisa de maluco, porque se você falar, a pessoa fala pra você que você é louco, que você não viu isso, mas, assim, foi muito tremendo. Eu falei pra ele que eu já quero de três dias, porque o de um foi muito rápido, eu não queria nem ir embora. Então, assim, pra quem não foi, é muito bom, tá? É muito bom. E eu agradeci, nessa madrugada, eram umas três e meia, mais ou menos, eu acordei, eu perdi o sono, assim, e me veio muito você, a pastora, e eu agradeci a Deus pela vida de vocês, porque, que nem eu falei, eu já passei por várias igrejas, é difícil o pastor pegar e falar com você, assim, como eu posso dizer, ser humilde, entendeu? Porque, muitas vezes, a pessoa olha, a pessoa não tem um status legal, então, aí acaba te deixando de canto. Eu passei por isso por várias vezes. Até estranhei, quando eu vim aqui, que eu vi o tambor, eu falei, nossa, tambor? Pastor não usa social, porque há 15 anos atrás, as igrejas que eu ia, era a Bíblia, o púlpito todo bonito, o pastor engravatado, né? É, viu, pastor, assim, o cabelo, assim, meio jovem? Mas Deus não olha isso, Deus olha o interior. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Deixa a bênção aí, filha. Amém? Tem glória a Deus aí, querido? Tem aleluia aí, querido? A paz do Senhor a todos. Então, a minha história é parecida, mais ou menos, com a dele. Eu já passei por outras igrejas também. Eu já fiz dois encontros e não senti nada. Do jeito que eu entrei, que eu entrei para o encontro, eu voltei do mesmo jeito. E aí, quando a minha líder, a Tainá, falou que ia ter um encontro, eu ainda cheguei a questionar. Eu falei para ela assim, ah, para que encontro? Eu já fiz, acho que encontro só uma vez. E aí, ela falou, não. Eu já fiz o encontro e, às vezes, você acha que está curado, está bem e você não está. E aí, um dia, eu me dei mensagem para ela. Tainá, eu quero fazer o encontro. Aí, ela falou, glória a Deus, amém. Então, eu me inscrevi no encontro. Eu falei, ah, eu vou, mas vou voltar do mesmo jeito. E foi sobrenatural. Ali, Deus me curou. Glória a Deus, porque eu achava que eu estava bem. Às vezes, a gente acha que a gente está bem espiritualmente, mas a gente não está. Então, o que eu tenho para falar para vocês, façam sim o encontro, quantas vezes que precisam. E assim, o que eu senti ontem aqui, eu nunca tinha sentido. Deus usou muito a vida do bispo. Eu sou muito grata, primeiramente, a Deus. Depois, a vida deles, da bispa. Também, a dos meus líderes. E assim, eu já falei para a minha líder que o próximo encontro, eu quero também fazer de novo. Eu também quero os três dias. E assim, agradeço a Deus. Foi sobrenatural. Então, não desistam. Façam o encontro. Vale a pena. Então, eu nunca fui na minha vida no encontro. Já tenho cinco anos aqui. Nunca fui. E Deus me usou essa semana, porque eu vim dar a resposta para a pastora na sexta-feira, na casa da Paula. Que eu falei assim, pastora, acho que eu vou. Ela não acredita. Falei, eu vou. Eu tenho que ir. Eu estou sentindo que eu tenho que ir. Aí, aconteceu um imprevisto, um dia antes. Não era para mim estar aqui. Mas eu orei e falei, eu vou. Mesmo com esse impedimento, eu sei que Deus vai me usar e eu vou. Eu creio, Deus. Então, eu não sabia que existia tanto demônio na minha vida. Era demônio demais. Muito demônio. Eu fiquei assustada com aquilo. Mas foi sobrenatural, sabe? Quando Deus usa a gente, meu Deus, é uma coisa tão forte. Eu não sei como é os três dias, mas eu amei o encontro aqui na igreja. Foi muito bom. Quem quiser vir, gente, aproveita que é só um dia. A hora passa muito rápido. Você nem percebe. Sabe? Deus te usa. Deus te usa tanto. Tem coisa que você acha que você não é, mas a presença de Deus entra em você, sabe? E você glorifica a Deus. Deus te prepara, sabe? Na hora que você está aqui, Deus te usa, gente. Gente, se vocês eu vinha, é sobrenatural. Eu amei, gente. Amei. Amém.